Botamo o time em campo porra, estúdio gangster que fala né Então faz isso, solta a bolsa, hoje tu santa, garota, pai Trava com a xe, ah, caralho, trava com essa, ah Trava com a porra da tcheka em cima do pau cachorra Aquela cena que tu tá ligado, na via safada tá de pó e bruse Oca tocando na pulse da firme, das novinha de 14 A de 15 já quer pirocada, a de 16 já tá comissada 17 tá fudendo, a de 18 já tá pronta pro banca Então vai mulher, se liga no pique, tá gostosão Tá com o xerecão, no piro do cafetão Mulher, tá com o xerecão, no piro do cafetão Tá com o xerecão, no piro do cafetão Tá com o xerecão, no piro do cafetão Por baixo ela geme, por cima ela toma, sentando novinha ela é muito tarada Joga a tcheka pra santi e cã, taca a tcheka na minha vara Se tu brotar na base, toma a pirocadora Brota, 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 brota Vem que vem, vem que vem, vem que vem pra toma pau Toma vara, toma pau, toma, toma, toma vral Aqui na binária eu ela vem sentar no pau Toma vara, toma pau, toma, toma, toma vral Aqui no serrão, que elas vem pra tomar vral Toma vara, toma pau, toma, toma, toma vral Toma, 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 andrão